Sem motivo específico, a troca de comando faz parte do cronograma da corporação. É um oficial extremamente qualificado, que vem trabalhando junto também, e decidiu-se então por essa oportunidade. O coronel Simiano, ele saiu um pouquinho mais cedo também para oportunizar que o coronel Fábio assumisse a época, e agora está sendo feita a mesma coisa em relação ao coronel Barros. Durante a solenidade, a governadora Cida Borghetti anunciou o plano de reajuste e promoções para a classe, e destacou o comprometimento de ambos com o serviço prestado à população. Um momento importante na trajetória da vida do coronel Fábio e também hoje do coronel Barros, que vem com toda a sua experiência, a sua folha de serviço prestado à corporação, e uma justa, e vocês perceberam aqui a alegria, tanto do comando da Polícia Militar do Paraná, e também dos bombeiros. O coronel Fábio Mariano de Oliveira, que completa 35 anos de carreira em 2018, deixou o cargo e vai para a reserva remunerada. O oficial que ficou à frente do comando do Corpo de Bombeiros por um ano e dois meses, destacou o trabalho feito durante este período, como a construção da Escola do Corpo de Bombeiros, no Guatupê, uma obra de aproximadamente 17 milhões de reais. Quem assumiu foi o coronel Edmilson de Barros, que até agora ocupava o posto de chefe do Estado Maior, e já integrava a equipe anterior. Entre os principais desafios, ele destacou a organização da Operação Verão no Estado. A gente vai trabalhar com a carga máxima de guarda-vida, com o mesmo número de postos que já houve, que já trabalhamos, oferecendo, além disso, a parte de atendimento pré-hospitalar, o patrulhamento com embarcações, a estrutura toda de prevenção e combate a incêndios, enfim, toda a estrutura necessária para manter a segurança em nosso litoral.